Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu e o personagem e hoje estamos aqui novamente no servidor do Bruno, no caso, conhecido como Bruno, que é o dono do servidor. Onde estamos eu e o Hancock? Cadê o Hancock? Dá um salve aí Hancock. Olha lá, ele esfregou o headset na orelha, o barulho meio esquisito né? Tô coçando o saco aqui. Bom, o pessoal tava perguntando pra mim como é que funcionava esse server e tal, essas coisas. Mano, o servidor tá top. Ô, mas os drops tá caindo em só lugar filha da mãe que tem em Hancock. Tá ruim, tá ruim onde é que estão caindo, mas quando compensa dar uma forçadinha aí porque tá saindo as coisas boas dentro. Não exagerado né? É, eu vou tentar. Vai tá dando uma drop normal. Eu vou tentar mostrar aqui pro pessoal, só que tá difícil onde é que ele caiu aqui esse viado. Não vai dar pra me pegar esse negócio aqui. Vou fazer uma fundação de palha. Tô de piteiro. Vou fazer uma fundação de palha aqui rapidinho. Antes que ele suma. Pra me mostrar pro pessoal o que que tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Precisa fazer a fundação de palha. Já coloco a fundação de palha ali. Fibra. Cadê fibra? Vamos pegar fibra. Ou senão eu acho que tem algum, algum coisa por aí por perto aí ou não? Drop aqui? É. Eu tô dentro da base, não tô vendo não. Mas não é difícil achar não. É que daí eu quero mostrar pro pessoal os drops que tem aqui no servidor. Lembrando que o servidor chama... Como é que chama o servidor? É... Arc... Porto BR. Arc Porto BR. Pessoal que tá afim. Caramba mano, você tá com coceira aí no ouvido aí. Não. É que eu tô andando. Deixa eu colocar aqui. Ele tá andando e esfregando bagulho no rabo aí. Deixa eu prender o headset na camisa aqui e não vai ter mais barba aí. Aí melhorou né? Tô. Eita. Vai Peter. Eu tô andando e esfregando pra cá. Por que você não tá... Nossa mano, Peter não pousa filha da mãe. Eu queria pegar esse negócio aqui mano. Não vai dar pra me pegar. Tá muito difícil aqui. Mas tem vários outros aí. Ah agora... Vamos ver se eu consigo colocar. Isso, pra ajudar. Aí eu caí. Hahahaha. Não, caí do... do... do bagulho aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Volta aqui cara. Pessoal sempre fala assim pra mim, metralhe. Sempre acontece uma coisa ruim pra você nos vídeos né. Ah, não tem jeito cara. Se não acontecer não é o vídeo do metralhe. É. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai piteiro. Ai piteiro. Ai piteiro. Que coisa linda rapaz. Tá dando os lag mano. Tá dando os lag mano. Tá dando os lag. O culpado é o lag viu. Pronto. Certo. Tô vendo que é mesmo. Ah, tem um... Eita. Eita. Pega. Ah, peguei. Hahahaha. Nossa mano. O que você vê aqui. Olha lá pra você. Você vai ficar doidinho. Você vai ficar doido. O que que aconteceu aí? Não, vou. Compensou o drop. Não, vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você. Pera aí. Que diabo é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Olha. Veio quinze. Veio quinze. Estrutura de metal. Parede. Um monte de coisa de metal. E berbute também. Oh, louco. Eita filho. E berbute. Oxe. Já vou ponhar na minha basezinha aqui. Bom, o pessoal vai ficar perguntando pra mim. Tá. Tu vai ficar jogando nesse servidor? Como é que vai ser? Não sei cara. Se eu vou continuar jogando no servidor. Mas eu só tô divulgando né. O servidor. Pro pessoal que tá afim de jogar e tal. Ahn. Então eu quero saber de vocês aí. O que vocês acham aí. Do servidor. Tá vindo bastante também coisas tech tier. Né. Hancock. Tá vindo. Eu peguei. Só que tá vindo assim. É. Tipo. Seis fundação. Seis paredes. Essas coisas. Não é a coisa exagerada. Porque senão fica muito fácil. É. Eu não sei como que usa esse tipo de configuração. Mas. O negócio é top viu. Eu já tô usando aqui as artimãs aqui da. Dos drop mano. Ó. Nem. Nem. Nem metal eu tinha. Já tô tendo aqui ó. Pra fazer os negócios aqui. Apesar que não deu pra passar muito. Eu deveria ter passado em volta. Mas tudo bem. Acabou. Acabou. Ha. Acabou a festa. Tá na. 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 Na sua base aí. Tô. 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 Lógico que eu vou demolir. Vou colocar um bãozão aqui. Um bãozão aqui. A drop amarela dá até vontade de descer lá e pegar mas não vou pegar não. É. Não quero não, não quero coisas sem dente não. É. Agora eu gosto é com dente. É. Deixa eu ver aqui Ah é, já tem meu primeiro portão de metal, mano Aí o pessoal vai falar que estão usando a buzzer, né? Mas não é, galera Vocês viram aí Mas é um portão, né? É um portão só Não veio bastante, não Não adianta vir falar também Ah, vai vir um monte de portão Vai vir do seu, porque não vem, cara Vem pouco Deixa eu ver aqui se veio outra coisa aqui Não vem, né? Só vê isso aqui mesmo Ah, mano Tá faltando um negócio aqui, não dá Tá faltando Eu vi o batente da estrutura do portão de metal Mas não veio o portão em si Do pequeno Veio dos pequenos também? Veio, só que não veio tudo, né? Então já dá pra... Ah, dá pra dar uma ajeitada aqui, né, mano? Aí eu tenho um monte de portão aqui Que eu fiz pra fazer a choca do hack Mas sobrou É, já dá pra mim passar a base pra ele Com seis parede? Eita ferra aí Não, 15 Não, aí dá pra fazer uma boa parte Eu tô levando uma outra forja aí pra você Ah, é mesmo o pessoal que tá falando pra mim Eu já tô com forja porque tá vindo forja, viu, galera? Tá vindo forja nos drop também Você que tá afim de jogar aí, ó Tá vindo forja O Hancock conseguiu essa aí Que tá dentro da minha base, né? E tá vindo mais Uma ou outra É, então Tá vindo no drop roxo As forja industrial E... E tá vindo no amarelo coisa ascendente E o que que tá vindo? Qual o drop que tá vindo? É... Como é que fala? Estrutura? Estrutura até aqui É o vermelho? É o... Eu achei no verde A estrutura É que é meio que vareia, né? Não é 100% Não fica certinho Não, tem alguns itens aqui Não dá pra fazer mais nada Você falou também dos itens dos dinos do Aberration, né? Que você fez a configuração pro cara E... Você passou as configurações certinho Mas acho que não tá respawnando ainda Então Deixa eu ver aqui Tem umas grades aqui, mano Ou seria também Tem grade, tem de tudo Seria tão necessário Esses bichos aqui também, não? É, seria bacana, né? Só pra ver como é que ia ficar Aqui nesse mapa do Aberration Eu já entrei em servidores Que tem, mas Não muda muito Muda muita coisa, não Não Deixa eu ver aqui 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 Vou colocar lá em cima Aqui o meninão Aqui ele colocou Um monte de teleporte público Pra poder Pessoal se teletransportar Os drops Pra poder fazer boss Já tem os teleporte Já E aí já ajuda O cara tá pegando Um drop aqui Já tá dando a desperta Só que nos drops azul Eu descobri que vem Keeble Drop azul? É Eu peguei Keeble De dragão Da rocha Dragão Da rocha Nossa que legal Eu nunca Vi fazer Keeble De ovo De dragão Da rocha É novo Mas já Deixa eu ver Aqui dá pra me tirar Aqui Vou pegar E será que doma isso? Não doma Eu acho que nem doma Eu acho que isso aí Deve ser algum Bug Sei lá Sei lá Deve ser algum É a minha de bug É Aqui Vou botar aqui Agora não sei pra que Que serve Ó Tem portão de ferro Já hein É fraco Não Eu achei Aqui com nós É só Na violência Aqui ó Cheguei É o Hancock Já chegou Já viu que eu tenho Portão de aço Aqui ó Pega A pocotó Aqui Dá pra você domar uns bicho Aí É Dá pra dar uns par de coice Dá pra dar uns par de coice É Aí isso aqui é o É o ovo do O ovo do rexa E esse aqui é o bom dragão Aí pra você ir lá buscar mais Beleza Vou ver se eu depois eu faço a coisa Preciso fazer a Com quantas fogueiras vai Com quantas fogueiras vai Com quantas fogueiras vai Não se você Se você colocar quatro Quatro coisas Como é que fala Lareira Lareira Já dá pra fazer Posso colocar do lado de fora Ou tem que fazer o cercado Aqui Não 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 Coloca a fundação Só e já era Beleza Então vou fazer isso aí Já Minutador de cabeça Você tem a armação Eu tenho aqui o Esse porto Armação do que Você fala Armação do pequeno Ah eu tenho Tenho armação Tenho armação Já substitui esse portão Calma aí Tem uma porta aqui O servidor tá bom de crescer O pessoal tava falando aí Como é que tá o servidor O servidor tá rápido pra crescer Até eu tô crescendo Jogando na moralzinha aqui Aí a outra forja também Eu tenho bastante lá Quantos tem? Eu não peguei essa moleza Tive que fazer Eu tenho seis forja Eu acho Oito forja Aí ó A forja aqui Vou lá Esse aí é o portãozinho Isso aqui é as forja A forja Beleza Bom Vou fazer aqui no canto Depois eu me vi daqui Onde é que eu vou colocar o resto Porque daí fica mais fácil Eu tô fazendo aqui Deixa eu ver aqui É Dá pra você fazer nas costas Ou do lado aqui Aí é do lado aqui Dá pra fazer Coloca 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 Vou fazer do lado Doze fundação Doze? É É Você coloca doze Vai dar quatro Quatro e quatro Vai dar certo Quatro por quatro Você fala? Quatro por quatro É Quatro por três Vai dar Já dá pra fazer Eu só já sou meio exagerado Aqui eu já coloco quatro por quatro Aí coloca o que? Em um formato de U? É Eu coloco Coloco duas Eu coloco duas Depois mais duas Depois mais duas Em formato de U Duas? Duas e duas? É Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer Eu fiz quatro Vamos ver se dá pra fazer mais duas Eu acho que com essas quatro Já choca Será? Tá faltando pedra Deixa eu fazer pedra aqui Já faço Certinho Já era O rex O rex O rex vai ficar Quente Você vai ter que apagar Todas Deixar só uma Agora o dragão Você vai ter que Deixar Todas elas E a maturação E tá rápido? Não tá muito não Ele colocou pra dar tempo De dar os imprints Fazer mais duas Aqui já era Agora deu seis É Acho que já dá Duas Duas E duas Então vamos lá Então Vamos posicionar aqui Então eu coloco uma aqui Outra do lado É isso né Que assim eu nunca fiz Pessoal Pessoal vai As vezes vai falar Metade é noob Não assim eu nunca fiz Eu fiz sempre com Agora eu coloco duas Aqui duas do outro lado É isso aí É Coloca Elas todas viradas Pro centro Duas Duas e duas Toca sem madeira Dentro E põe pra chocar Acho que já vai Nem precisa de ser madeira O jeito que tá o consumo Da madeira Aqui É Uma palha Mesmo Sim Eu não estou Eu estou perambulando Aqui Para ver se eu encontro Algum bicho Saber Ou algum drop O que tá vindo Eu já tenho Lá na base Só não tem Coisas Da Tec tier Não fiz Nenhuma Construção Tec tier É mesmo Porque Tipo assim Tá vindo as coisas Tec tier Opa Um drop vermelho Aqui Meu que que vem Ele não vai sumir Antes de eu chegar Pronto Aqui tá no jeito Vamos ver Tá incubando Tá 4 minutinhos Tá vindo os artefatos Tá vindo os artefatos No vermelho É Vem dois artefatos Deixa eu colocar aqui Do lado Do Rex Para ver se ele vai Do lado Aqui É Um vai ficar Muito quente Eu acho Só se eu colocar Um pouco mais longe Também Não vai Não É Tem que ver Se em qualquer coisa Você choca O Rex Com uma lareira Só acesa E o dragão Esse acende Todo É Eu quero ver Se eu consigo Deixar tipo Um sisteminha Aqui Deixar tudo Ele Tudo ligado Mas assim É Colocar ele longe Entendeu Para ver se vai É Você consegue Só para ver Se o ponto Certo É Tá muito quente Caramba Velho O bagulho aqui É Eu também Estou quente Aqui Com o meu corpo Só para você ter noção Não A lareira Ela esquenta muito Agora o dragão Não O dragão Aceita de boa Agora o rex Já não aceita Muito quente Ainda Vou esperar Então Apaga a lareira Apaga uma Duas lareiras Mas aí Está incubando Do dragão Vai três minutinhos Vou esperar Incubar Leva 150 Aí já fica mais fácil Bom pessoal Pessoal que está aí Curtindo o vídeo Com a gente É o seguinte Aqui a gente vai fazer De tudo Para as coisas Dar certo Aqui no No canal O pessoal estava perguntando Muito em respeito Do canal Como é que vai ser E tal O canal vai continuar Nós vamos dar continuidade Nos trabalhos Lógico que não Da forma que era antes Vamos pegar um pouquinho Mais assim Na parte do ar Que o pessoal gosta mais E trazer alguns Gameplays variados Mas vamos ver O que vai acontecer Aqui para frente Dicas também Serão bem vindas Do pessoal Se o pessoal quiser Dar bastante dicas Será ótimo Decomposição em 3 horas Está demorando Decomposição Está boa Está padrão Basicamente É Não está ruim Não Vou colocar aqui Os armários Para ver Está encontrando Então está facinho Para conseguir fazer Os boys Agora Que tem Artefato Tudo Você vai ter que conseguir Os requisitos Que é Os itens Que é Gordura Garra Essas coisas Vai ter que conseguir Mas o resto Vai ter tudo Nos drops É O resto Nos drops Já facilita A vida Ficar atrás De Artefatos Só por Deus Não dá Não Ainda mais Os artefatos Que não está Respaldando Está respaldando Está respaldando O que é Então O que eu sei Tem um Que não está Aparecendo Que é Lá No vale Ali No O Kenyon Não está Aparecendo O lá dentro Da Cachoeira Eu tenho certeza O resto Eu acho Tudo respaldando Tem que ver Como é Que vai ser Certinho Quantos players Tem Está com 6 players Tem 4 Na realidade Dois é Nós Então Deixa eu ver Como é Que está Aqui a situação O pessoal Está Entrando Devagar Mas vamos ver Aviso o pessoal Também Que não vai ter Esse negócio De ADM Ativo Não vai ter Evento Nada É só O servidor Para a turma Brincar Sendo que até O Bruno Dono do servidor Falou Que não Vai ficar Com muito Aliviando A galera Não Ele falou Que não vai ter Essa E vai poder Raidar qualquer um Por isso Que eu nem vou Fazer base Que eu sei Que eu vou Ser a primeira Vítima Inclusive Ele Pode Raidar Até ele Que ele Não esquenta A cabeça Não Tem gente Que fala Assim Ah O ADM Não gosta De ser Raidado Aí Com ele Ele falou Que não tem Problema Não Pode Raidar Só que Desde que Haja o Respeito Todo mundo Pessoal Tem que Respeitar Também Né O Rocoque É É Só que Ninguém Nem vai Saber Quem É Ele Né Mas eu Acho que Convém Fazer Fazer Uma base Vai ser Dia 7 Também Né Dia 7 Ele tá deixando O pessoal Crescer Tranquilo Sem Tá com danos Offline Né Pra ninguém Mexer Na Nas Coisa Da gente E Tá Precisando De Leite Ou Hancock Agora Não Ah Tá Precisando Pra Imprint Só Ah Então Problema É Conseguir Leite Se Acaba É Eu Consigo Leite Matando Matando Alfa Então Problema É Conseguir Esses Alfa Né Ah Não Mas O Primeiro Dragão Isso Não Isso Tá Imprintado Nada Né Depois Aí Com Você Com Dragão Reforçado Você Consegue Imprintar Na costa Quiser Vai Atrás De Leite Agora Eu Vou Colocar O Rex Aqui Pra Ver Quanto Fogueira Que Vai Aqui Vou Apagar Todas Vou Soltar Aqui Apesar Que Tá Chovendo Né O Pessoal Também Evitar Um Pouco Das Construção Sem Sentido Também Que Tô Vendo Aqui Já Começou Assujar Já É Também É Pessoal Apesar Que Depois Eu Vou Falar Com O Bruno Lá Pra Ele Fazer As Regras Na Hora Que Pessoal Entrar Dentro Server Ele Mudar A Mensagem Entendeu Vai Fica Mais Fácil Pelo Menos Aí O Pessoal Não Vai Ter Dor De Cabeça Também Só Já Vai Saber O Que Tem Que Ser Feito Bom Eu Vou Tá Terminando Aqui Com Víde Aqui Cara Tá Incubando Tá Muito Frio Muito Frio Ele Apareceu Incubando 300 E Pouco Aqui Eu Tomar Essa Criança Aí 324 Onde Tá Aqui Na Minha Base Logo De Cima Por Isso Que Eu Gosto De Fazer Base Aqui Aqui Tem Opções Tudo Farme Tudo É Mais Fácil Deseja Cuidados Em 45 Minutos Aqui 45 Minutos A criança Vai Pedir Cuidados Mas Beleza Vou Estar Finalizando O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Mano É O Seguinte A 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 Que Você Estavam Acostumados A Jogar Ele Voltou Tá Basta Vocês Entrarem Lá E Curtir Mano Curtir O Máximo Vocês Podem Então Tamo Junto É Nois Valeu Metal Gamer Com mais Vídeo Para Vocês Falou